Ao menos 25 cidades do Vale do Paraíba e região confirmaram que vão oferecer tarifa zero nas eleições com o transporte coletivo sendo gratuito no próximo domingo, dia 6 de outubro, data em que será realizado o primeiro turno do pleito. A medida leva em consideração o fato do voto ser obrigatório para boa parte da população, a questão do transporte público ser um direito social e também uma recomendação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral sobre a gratuidade. Em alguns casos, a gratuidade no transporte será o dia todo, já em outras cidades será válida só durante o horário de votação. Em São José dos Campos, a Prefeitura irá cumprir a determinação do TSE referente à gratuidade do transporte coletivo urbano municipal. Ainda não foi informado qual o horário que será válido à gratuidade e se haverá reforço na frota. O município de Jacareí oferecerá transporte público aos eleitores no domingo durante todo o dia. Será realizada uma expansão na grade horária com aumento do número de viagens em comparação ao serviço habitual dos domingos. Em Tauboté, a isenção das tarifas vai acontecer das 7 da manhã às 6 da tarde com apresentação do título de eleitor.